Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha Mais 4 itens limiteds aqui galera, é esse cabelo aqui com 1250 cópia Tem essa marreta aqui com 500 cópia, a marreta da Chica Tem essa outra marreta aqui do Fox com 500 cópia também Tem esse martelo aqui do coelho galera, com 500 cópia também galera Pra pegar esses 4 itens pessoal, é aqui no mapa do AFK, beleza? Eu vou tá entrando aqui e vou tá explicando pra vocês o que tem que fazer pra tentar pegar esses 4 itens aí, beleza? Então galera, nós tá aqui no mapa, primeiramente eu quero agradecer a galera aí que sempre deixa o like aí no vídeo Muito obrigado a todos pelo like, mas se você não deixou o like ainda galera Deixa o like aí, porque like é de graça e me incentiva a tá aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Galera, aqui pra pegar os itens é o seguinte Gente, eu vou tá mostrando aqui ó Ó, o cabelo tá aqui, beleza? Pra pegar ele é 45 vitórias, como que ganha a vitória aqui galera? Você pode tá ganhando uma vitória galera, aqui a cada meia hora no jogo sem se mover Mas se alguém se mover também, aqui no servidor, reseta o tempo, volta para os 30 e não ganha Mas se ninguém se mexer durante meia hora, você vai tá ganhando uma vitória, beleza? Beleza? E aqui galera, a cada 5 minutos você vai tá ganhando um giro na roleta E você pode tá ganhando vitórias também E os outros itens são só na roleta, tão aqui, beleza? Então galera, se cair aqui ó, na marreta, nessa marreta, nessa, você vai tá ganhando aí O item, se cair aqui no troféu, você vai tá ganhando vitória, beleza? Esse aqui são tempo para outros jogos, rádio e mola é para o jogo aí Pra nós não serve, nós queremos ganhar limiteds aqui Então, vambora rodar aqui Vamos lá Vamos ver se eu ganho alguma coisa aqui 50 pontos, beleza? Então, se cair aqui nas marretas, a gente vai tá ganhando aqui os limiteds Se cair aqui, nós ganhamos duas vitórias, beleza? Nós precisamos de vitória Então, para pegar esse item aqui, juntando 45 vitórias Galera, é só clicar aqui e reivindicar o cabelo aí, beleza? Quando você comprar o cabelo, as vitórias serão cobradas da sua conta, certo? Vou tá deixando todos os links aí, galera, na descrição do vídeo Pra quem quiser tentar ganhar esses 4 itens aí, certo, galerinha? Então é isso, pessoal Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adiós e tchau